Oi todo mundo, gente, eu quero avisar que nós não tivemos vídeo na semana passada porque eu tava viajando, então quem acompanha o blog sabe, mas quem segue só o youtube e não entra no blog, não acessa o blog, não deve estar sabendo não deve estar sabendo não, não está sabendo com certeza, porque eu não falei nada pra vocês aqui e eu cheguei de viagem essa semana, eu cheguei na segunda-feira como hoje eu cheguei mais cedo da aula, eu decidi gravar um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é pra falar sobre essa paleta aqui, a Go Palette Cairo da Costal Sands eu ganhei ela de uma amiga da Agilizarda, quem não conhece vale a pena a Agilizarda é dona do blog Vai Garota e eu recomendo muito e tem tacanagem gente, na semana que eu ganhei, eu ganhei dela no sábado eu lembro que era um sábado, ou era uma sexta, não, acho que era um sábado e a partir do domingo, tipo, foi a única semana de toda a minha vida que eu saí a semana inteira maquiada eu já usei todas as sombras dessa paleta, eu amei mesmo, amei, tipo, muito a qualidade das sombras, a pigmentação, a durabilidade dela na pálpebra foi assim, muito amor, e o que eu mais gostei é porque essa paleta, a Cairo, ela é com cores mais neutras ela tem cores básicas, que dá pra compor um look legal tanto pra dia, quanto pra noite, quanto pra festa a make que eu fiz pra pinha e colação, que todas as leitoras pediram que eu fizesse tutorial mas eu ainda não consegui, só que eu prometo que até sexta-feira da semana que vem inclusive eu acho que ele tá programado pra subir na sexta-feira da semana que vem ele vai... e agora eu vou mostrar pra vocês todas as sombras, eu vou tirar meu relógio pra poder deixar as sombras a sombra aqui na minha mão pra vocês terem uma... verem como que fica eu não passei nada no braço, eu não passei primer nem nada eu peguei aqui a preta ela tá bem concentrada, mas ela é muito preta e ela é bem opaca, bem opaca mesmo é um preto opaco assim que eu nunca vi igual, nunca vi nada parecido, ó eu só passei o dedo aqui no meu pulso tem esse marrom aqui embaixo que ele é bem escuro também e muitas vezes eu esfumo o meu côncavo com esse tom que no caso é este aqui eu tô seguindo a ordem da direita pra esquerda de baixo pra cima, ok? então... e aí tem esse que é mais clarinho e ele fica lindo porque ele fica bem natural esse aqui eu vou ter que pegar um pouco mais pra vocês conseguirem ver no meu braço porque ele é praticamente o tom da minha pele assim, ó esse aqui ó, aqui ele é muito bonito gente, é muito amor, sabe? e todas as sombras, como vocês puderam ver estão tipo todas super usadas eu já usei pra caramba eu já usei pra caramba toda sem nenhuma exceção esse aqui é tipo eu não sei descrever essa cor ela é muito bonita, fica bem discreta eu gosto muito de usá-la no dia a dia que seria essa daqui mas tá ruim pra vocês verem deixa eu passar mais deixa eu passar mais aqui bom aqui, é essa cor aqui ao lado que é a cor do meu dedinho mindinho e... bom, eu terminei a primeira fileira agora eu vou lavar a minha mão pra poder passar a segunda fileira pra vocês tem... vou fazer aqui em cima tem esse aqui é um... grafite ele tem partículas microbrilhos assim, às vezes eu não sei explicar de verdade ele é muito lindo eu não tô conseguindo ver se a câmera tá captando direitinho ele mas... ele é fantástico ele pra noite é muito legal olha ele aqui no meu dedo aqui assim ele pra noite ele fica fantástico fantástico mesmo é uma cor muito sensacional assim, e tipo ele tem um fundo grafite mas tem... dependendo da luz ele... ele parece... gente, tem muitos microbrilhos e verdes e roxos não sei explicar de verdade ele é maravilhoso e eu gosto muito tem essa cor que é... um vinho esse aqui deixa eu passar mais pra ficar bem forte pra vocês verem e bom, como eu disse eu não passei nada no meu braço, né eu não passei um primer eu não passei nada e as cores são... são... realmente elas são assim elas são fortes e pigmentadas elas são lindas esse dourado é fantástico esse é o dourado que ele é muito bonito também a luminosidade não tá me ajudando eu acho que deu pra captar a cor dele e agora o prata lindo de viver eu nunca vi nenhum prata tão pigmentado e tão maravilhoso como esse olha só gente, olha isso foi ele que eu usei na minha rolação foi ele junto com o preto e... caramba, ele é muito fantástico ele é super pigmentado ele é simplesmente maravilhoso sabe tipo... uou gente, o que é esse prata? eu acho que... tipo, eu gosto muito de todas as sombras da paleta como eu disse mas... esse prata é... caracoles sabe, tipo... uau que prata que cor olha isso olha essa intensidade olha... não, gente é muito maravilhoso bom então vamos para a terceira fileira é... tem essa cor que é um... ela não chega a ser um preto mas também não é um super marrom enfim eu não... não sei definir que cor é essa eu uso ela muito pouco não, não uso muito ela tem alguns brilhinhos dourados ela é muito bonita mas na paleta tem outras cores, sabe tipo, mais bonitas que me chamam mais atenção e que eu uso muito mais do que ela essa daqui que é tipo eu não sei explicar também tipo, as cores da terceira fileira elas são bonitas mas não me chamam tanto a atenção quanto as outras que eu uso muito mais apesar de eu usá-las também tem esse clarinho que é como se fosse um... verdinho ai, eu sujo as outras um verdinho e um amarelinho aqui, foca câmera, foca bom enfim tá aqui e esse branco que é o... tipo, que tem menos uso porque ele é... esquisito tipo, ele parece branco só que quando a gente passa ele fica dessa cor estranha ele fica tipo um rostinho claro eu uso ele bem pouco e uso mais pra... pra esfumar não e uso mais pra... iluminar gente então aqui bom, aqui essa é a primeira fileira da paleta essa é a segunda fileira da paleta e essa é a terceira fileira da paleta Cairo da Costal Scents quem não conhece quem não usou nenhum produto quem nunca fez nada eu recomendo muito porque super vale a pena o site da Costal Scents entrega no Brasil mas eu não... gostaram do vídeo do Swat Movimento? por favor dá um joinha pra mim me ajuda a divulgar o canal do blog e se inscreve no canal caso tenha gostado bom agora eu vou nessa beijo pra vocês beijo pra vocês com muita sombra e muito Swat em movimento tchau tchau até semana que vem e aí e aí